Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Quero falar com você, segurado do INSS, você sabia que você pode ter aí já na segunda-feira, dia 2 de maio, uma graninha extra liberada? Exatamente, pessoal, e outra, a melhor informação, que você não vai ter que pagar nada por isso, tá? É um direito seu. Sabe do que eu tô falando? Da revisão do artigo 29, isso mesmo. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu não vou falar apenas dessa revisão, mas também vou te dar as informações para que você faça essa consulta, tá? Pra saber se você tem direito ou não. Muitas pessoas acham que não tem direito, mas pode estar bem enganada, não custa nada você pesquisar. Às vezes, o dinheiro tá lá, apenas esperando você ir lá e pagar suas continhas, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo, que antes, eu quero falar com você que está chegando nesse vídeo agora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais, meu amor, não tem problema, tá? Aqui embaixo, ó, escrito em vermelho, está a palavrinha inscrever-se. Clica nesse botão, ativa o sininho de notificações, pra cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado e assim você vai estar a par de todos os seus direitos de benefícios assistenciais do governo federal e do INSS. Viu só quantas vantagens em ser inscrito aqui no canal? É, meu amor, é só vantagem mesmo, tá? Mas, lógico, eu quero pedir pra você deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, que vai incentivar muito o meu trabalho, tá? Assim eu vou saber que vocês estão gostando, estão aprovando o que eu estou trazendo, tá? Bom, mas vamos ao que interessa? Vamos falar de dinheiro, isso mesmo. Já agora, na próxima semana, segunda-feira, tem dinheiro na conta, tem dinheiro na conta do segurado do INSS, no qual o INSS esteve perdendo, pessoal, esteve perdendo, tá? É, no Ministério Público Federal, foi uma ação movida, por quê? Porque o INSS, quando fez a revisão desses benefícios, quando fez a revisão, não, o cálculo desses benefícios, ele colocou 100% das contribuições, deixando de tirar as 20% menores. E isso prejudicou muitos segurados, tá? Prejudicou no valor final do benefício que a pessoa iria receber. Então, o próprio Ministério Público Federal colocou o INSS para fazer essa revisão, tá? E esse, esse agora do mês de maio, é o último lote que está sendo pago, tá, pessoal? Então, é importante que você faça essa pesquisa para que você não perca a oportunidade de ter aí a sua graninha liberada. Bom, no começo do vídeo, eu falei que você achava que você podia não ter direito. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, entre o ano de 2002 e 2009, poderiam estar trabalhando, isso mesmo, com carteira registrada em trabalho formal. Então, o que que elas pensam? Ai, Fabiane, eu falo isso, pessoal, porque já vieram falar comigo aqui no canal, tá? Então, o que acontece? A pessoa pensa assim, ai, eu estava trabalhando com carteira assinada. Não, realmente, teve um período entre 2002 e 2009 que eu precisei mesmo me afastar por motivo de doença, mas eu estava num trabalho formal. Então, você pode sim ter direito, tá? Então, você tem que fazer essa consulta para saber se você já não tem esse valor ali disponível para saque. Entendeu, pessoal? Como você vai fazer essa consulta? Muito simples, você vai ligar no número 135 do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site, tá? E a consulta, pessoal, é muito fácil. Bom, pelo número 135 do INSS, você tem que estar com o número do seu benefício, tá? E ali, o atendente já vai te dar todas as informações se você tem direito a essa revisão ou não, tá? E quando ele falar, se você tiver esse direito, você já pergunta para ele qual instituição financeira, qual o banco que você pode estar sacando esses valores, tá? Bom, agora, se você quiser, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, você vai logar com CPF e senha. Ali em cima, você vai procurar a aba do que você precisa e digitar revisão. Vai aparecer a opção revisão do benefício do artigo 29, tá? Vai dizer se estará disponível ou não, tá bom, pessoal? Vocês entenderam? Ainda ficou alguma dúvida? Se ficou qualquer dúvida, não tem problema. Deixa aqui nos comentários que eu volto respondendo um a um. Mas o importante é você fazer essa pesquisa, tá? Porque o INSS, ele vai começar os pagamentos no dia 1º. Mas como segunda-feira é dia 2, então o dinheiro já vai estar disponível. Mas ele não vai depositar o dinheiro na sua conta. Você tem que ir atrás, tá? Então, cuidado para não perder esse prazo. É do dia 1º ao dia 7 que estará sendo feito o pagamento da revisão do artigo 29, tá? Meus amores, um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham muito dinheiro para receber na revisão do artigo 29, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.